Nesse vídeo a gente vai continuar com as dicas para quem está fazendo a preparação física para o teste de aptidão física da Polícia Civil do Pará. A gente vai falar hoje sobre as dores que muita gente está reclamando porque estava inativo e começou a praticar os exercícios para a prova e está bastante incomodado. Estou aqui com o fisioterapeuta Raul Lobato e a gente vai ajudar você a resolver esse problema. Se liga aí! Bem, agora que o TAF da Polícia Civil já está bem perto, a gente não tem muito o que fazer. A estratégia é tentar controlar essas dores o máximo possível e depois, num concurso que vocês venham a fazer posterior, porque eu tenho certeza que vocês vão passar, né? E vão fazer concursos cada vez melhores. As candelites, elas são o estresse causados em um grupo muscular da parte anterior da perna. A gente tem duas causas prováveis. A primeira é nutricional, a falta de alguns nutrientes, micronutrientes, como por exemplo o potássio, que pode estar causando um estresse muscular maior ou a falta de drenagem do ácido que é formado após o exercício. Nessa causa a gente consegue agir um pouquinho. O que eu vou tentar mostrar para vocês é tentar ensinar um tipo de drenagem que se assemelha muito a uma drenagem linfática, tentando levar esse ácido para poder ser conduzido para fora do corpo da gente. Os banhos de contraste também são uma ótima alternativa. Você colocar gelo e alternar com o calor. Se não puder fazer a associação dos dois elementos, preferir o calor nesse tipo específico de lesão. O calor você vai colocar por um tempo mais extenso possível, acima de 20 minutos. A água você vai notar que ela vai esfriando ao longo do tempo. Se você puder colocar por mais tempo, esquenta a água novamente e coloca na pele novamente. Lembrando que essa temperatura não deve ser muito grande, visando a integridade física da pele. Pessoal, então uma dica importante. Essa drenagem, ela deve ter um sentido obrigatório. Primeiro, você vai massagear essa parte posterior aqui do joelho, apalpando levemente. Isso vai provocar uma drenagem do líquido que já está aqui, para ele aceitar o líquido que vai vir da parte superior da pele. A cannelite é causada por dor nesse embusco. Então, aquele alongamento específico que eu mostrei, sempre vai envolver baixar o pé e levar ele um pouquinho para dentro. Nesse sentido, para você esticar essa região. A drenagem, ela deve ocorrer com a mão espalmada, completamente espalmada, passando nesse sentido, levando para a parte posterior. Você pode repetir isso aqui várias vezes, numa tensão mediana. Não precisa apertar demais para não fechar os ductos e não pode deixar muito leve, porque senão não drena. Então, você arrasta para a parte posterior da perna e depois repete esse bombeamento. Então, essas foram as nossas dicas iniciais. Você que está sentindo dor, pode fazer esse procedimento que o Raul falou para aliviar, mas se você acha que não está passando, procure um ortopedista, procure um fisioterapeuta para poder você não ter alguma complicação no dia da prova. Não adianta você treinar tanto e no dia não está apto. Então, boas provas, bons treinos e eu aguardo você no vídeo de amanhã. Todo dia, até o dia da prova, vai ter vídeo. Então, até o próximo vídeo. Obrigado, Raul. E saúde e superação. 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 E saúde e superação.